Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sem Barreiras com Ezequias. Para quem não me conhece, eu sou Ezequias, mas meus amigos me chamam de Ezequiel. Então vocês podem me chamar de Ezequiel também. Hoje eu quero dar uma volta com vocês aqui, mostrar um pouco da minha cidade. Mostrar alguns pontos, mostrar um pouco das coisas boas que tem aqui na cidade. É uma cidadinha pequena, não é grande, mas nós temos aqui quatro supermercados, muito bom. Temos aqui três farmácias, bom, tudo bem. Tem dois pontos de apoio como se fosse no Brasil um postinho de saúde. É um hospitalzinho simples, mas quando você precisa de algo de emergência, eles te mandam para outra cidade. Tá ventando muito aqui, a Irlanda é assim mesmo. Tem umas épocas boas de não vento muito e essa época agora é uma época muito de vento, ventania mesmo. Então provavelmente vai ficar ruim a voz, mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui para melhorar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Então esse eu vou virar a câmera aqui, mostrar o primeiro supermercado que tem aqui na cidade. Ainda não abriu, abre mais tarde um pouco, mas é um dos mercados bons aqui da cidade, grandes também. Os preços são ótimos, apesar que tudo está aumentando, né? Tudo aqui teve um reajuste bastante em todas as áreas de alimentações e tudo, mas é um supermercado bom. Particularmente eu vou em todos, porque a gente tem que sair cartando promoções. Às vezes você não consegue uma coisa que está a um preço, talvez, relativo. Você vai em outro supermercado e o preço está melhor. Então normalmente eu vou nos quatro supermercados e tem que pechichar, né? Senão você acaba perdendo. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Vou começar a filmar de frente agora. Bom, meus amigos, esse é um supermercado bom, grande. Está fechado ainda, mas daqui a pouco ele abre. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco da cidade. Não é uma cidade grande, como eu disse aqui. Bom, tem muita cidade pequena aqui também, igual no Brasil. Tem cidade maior, cidade pequena. Então vamos mostrar aqui para vocês aqui um pouco. Estou indo para o centro. O centro aqui não é grande, como eu disse, né? Essa pista aqui antigamente era uma pista de... Não existia a motoeia. A motoeia é como se fosse uma BR aí no Brasil, né? Então essa pista aqui era onde tinha acesso a outros estados, a outras cidades. Então que era bastante de movimento. Tinha bastante movimento aqui porque os ônibus, caminhões, carreta, tudo passava por aqui. E quando eles liberaram a outra pista ali, que é a motoeia, como se fosse uma BR no Brasil, né? Então o fluxo de veículo aqui diminuiu bastante. Não passa mais dentro da cidade, passa por fora, né? Para... Aí caiu bastante, tinha bastante comércio. Isso aqui era tudo salas de comércio. Na época aí tinha bastantes locais para você ir fazer um lanche, fazer... Comprar as coisas. Então quando liberaram a outra pista lá, diminuiu. Caiu tudo. Muitos fecharam, muitos manteus abertos. Outros mudaram de donos. Mas continuam. O que eu acho engraçado aqui é as cores. Você pode observar que dificilmente você vai achar tudo da mesma cor. São cores fortes. Os povos que gostam de cores fortes e destacam. Fica bonito, né? Fica bonito. Vamos buscar o correio da cidade. Esse aqui é um hotel. Você pode observar que ela é comprida. A cidade é uma cidadinha comprida, mas... Não é grande. Essa aqui é uma obra bem antiga, pelo jeito. Todo de pedra, gente. Todo de pedra. Bem trabalhado. Vou seguir em linha reta aqui e depois eu mostro para o outro lado. Esse aqui é um hotel muito popular aqui da cidade. Grande também. Lojas de pizza. Aqui é que é o centro da cidade, né? Aqui é o centro da cidade onde eu me resido. Aquele canto lá é a famosa pedra, onde as pessoas vêm à procura de trabalho. Esse prédio aqui é onde muitos não querem entrar. Eu, particularmente, não quero. É bonito, gente. Eu acho bonito. Bem coloridinho, bem... Cores... Fortes, mas destaca, né? Sala comercial está para aluguel. Depois eu dou um aí daquele lado ali, mostrar para vocês. Detalhado. Muitas salas comerciais aqui para aluguel. Aluguel muito caro e a população não está mais assim grande igual era antes, né? Tinha muitos brasileiros, ali é a imobiliária. Depois eu passo ali para vocês verem. Aqui é um bar muito bom também. Essa imagem aqui... É uma... Como se fosse uma foto da cidade no ano de 1900. Para vocês verem lá... Seria a cidade que... Nessa época de 1900. Essa pista aqui... Na verdade, esse primeiro aqui... É o... É o prédio do bar. Esse prédio aqui. Onde está a imagem. E essa outra é onde nós vamos seguir. Bonita frente. Bem acabadinha. Isso aí, ó. Bem colorido. Bem cheio de cores mesmo. Destacam mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Para ficar uma coisa melhor... Eu vou passar filmando mais do outro lado. Porque eu estou de um lado. Depois eu venho do outro lado. Pegando essa parte de cá. Para ficar um destaque melhor, né? Mas eu vou tentando levar os dois lados. Mas de cá vocês não vão ver direito. De lá vocês vão pegar melhor. Então... Então é isso aí, ó. Aqui é o centro. Logo ali já está finalizando. O centro da cidade. Eu não vou até lá no final. Porque ela... Como eu disse... Ela é comprida. A cidade aqui... Não é uma cidade grande. Mas assim... É bem comprida. Porque devido a que era um local onde... O fluxo de carro era forte. O movimento. Então eu acho que eles foram crescendo... Na beira da pista aqui, né? É um lugar bom. É um lugar calmo. Aqui eu costumo falar às vezes com as pessoas que... Eu particularmente, né? Eu vim dessa forma, né? Aqui era como se fosse o berço. O berço que eu digo como... Normalmente, os brasileiros tinham medo de... De vim pra cá. Países desconhecidos. Locais desconhecidos. Então tinha muitos brasileiros. Então eles vinham pra cá... Por quê? Se sentiam melhor. Se sentiam em casa, né? Devido a ter muitos dos brasileiros. Mas depois eles foram chegando a uma conclusão... Que era ilusão... Que era ilusão. E tava era andando pra trás. Andando pra trás. No sentido de... Vim pra cá com esse pensamento. De que ia chegar aqui e ter aquele apoio... Psicológico, né? Como se diz. E na verdade não tem. Então, aqui é o outro supermercado. Tô chegando em outro supermercado... Bom também da cidade. Esse é o famoso áudio. Supermercado bom de preço também. Encontra praticamente tudo. Às vezes... Aqui porque aqui funciona assim, ó. Tem supermercado que vende certas coisas... E tem outros que não vende. Então você acaba tendo que ir em todos. Não vou até lá não. Vou voltar por aqui. Mas... Tá ali, ó. Muito grande ele. Muito bom. Daqui a pouco ele abre e tá cheio. Enche. Eu gosto de ir no mercado C também. Que aí eu pego as coisas melhores. Pego as coisas... Mais novas. Frutas e verduras. Os pães. No lido ali você pega os pães quentinhos. Ainda. Aqui é o outro. No caso o terceiro. Supermercado. Olha, ó. O ônibus. O ônibus aqui tem de hora em hora. Que vem de Gower. Que é a capital do estado. E... Esse eu não sei se ele leva até Limerick. Tem um outro estado. Mas... Enes eu sei que ele... Vai até Enes. Que é um outro estado também. Estado de Clare. Ali é uma farmácia. O outro supermercado. Que eu disse que é o terceiro, né? Deixa eu retornar por aqui. Vou voltar do outro lado. Pra vocês terem uma visão melhor. Lindo, né? Hoje o sol... Bom, por enquanto, viu gente? Por isso que eu levantei mais cedo. Pra fazer esse vídeo aqui rapidinho. Porque eu quero colocar o vídeo pra vocês toda quarta e domingo. E ontem tava ventando. Eu, mas o Danilo trabalhando lá. Não teve tempo. Vento, chuva. Então... Eu fiquei sem vídeo. Falei, vou ter que levantar amanhã cedo. Quando eu cheguei do trabalho. Eu tomei banho rapidinho. Falei, deixa eu fazer um vídeo ali. Mas ele começou a chover. Eu falei, não, não vai dar. Esse aqui é uma escola. Antigamente era só pra feminino. É, porque era uma escola de fleira, né? Então era só pra crianças do sexo feminino. Agora não. Parece que já... É... Pode ter homem também. Ele é o jardim dela. Muito bonito lá dentro. A luz hoje tá cheia, hein? Tô chovendo bastante também. As águas aqui são escuras, tá vendo? Você olha assim e fala... Nossa, a água tá limpinha. Mas não. É uma água vermelha. É uma água escura. Vamos voltar aqui pro outro lado. Como eu disse. Temos dois bancos aqui. Aliás, três bancos, né? Três bancos. Esse... Banco da Irlanda. Logo na frente temos o outro banco. Aqui é um hospital. Também, como eu disse. Como se fosse um poço de saúde, né? Atende você, mas os... Coisas de emergência mesmo. Coisas mais... Como eu disse. Mais perigosas. Eles te mandam pra outro... Pra outra cidade. Que é a Gal. É a cidade e a capital do estado. Lá tem um hospital... Grande mesmo. Tem vários hospitais lá. Então aqui é só um ponto de apoio. Aqui é um... Cafézinho. Muito bonito também. Bem arrumadinho. Antigamente ali tinha um piano. Ficava um piano debaixo daquelas flores. Ali próximo daquelas placas ali, ó. Tinha um piano muito grande ali. À vontade. Pra quem quiser chegar e tocar. Esse aqui é o que eu mais gosto, ó, gente. Essa aqui é a parte melhor. O lanche daqui é ótimo. Eu prefiro ele do que o McDonald's. Muito bom. Então é isso aqui. Temos salões. Quem quiser preparar o... O cabelo, eu sou desdeixado. Salão que tem demais. É porque eu sou... Desdeixado mesmo. Isso ali é novo. Essa amarela aí é nova. Na verdade ali tudo é novo. Esse prédio da parte amarela aí. As lojas ali são todas novas. Não é loja. Isso aqui é um banco também. Salões, salões. Muito salão, gente. Eu quero um bar. Muito famoso também. Fechou. Batinha demais. Criçaria muito boa também. Então, esse aqui é o... O centro da cidade. Viu, gente? Aqui é o centro. Aqui já está finalizando também. No caso que eu estou retornando, né? Eu já passei por aqui. Só que eu fiz o vídeo do outro lado. Aqui ele é o bar. Agora eu estou passando de cá. Pra... Que é uma panificadora. Muito boa. Panificadora, tu vai? Vende tudo. Mas abre mais tarde. Que é uma... Imobiliária, né? São os panfletes dos... Todos os imóveis que tem. Que já venderam. Que é meio legal as imobiliárias. Diferente do Brasil. No Brasil, você chega nas imobiliárias. Tem um monte de gente pra te atender. Aqui não. Aqui não tem essa não. De você... Chegar e pensar que vai ser bem atendida aí. O estilo deles, né? Então... Não é assim... Você chegar em uma loja e pensar que vai ser bem atendida. A pessoa vai vir pegar na sua mão. Vai não. Deixa eu levar vocês aqui até o... Quarto supermercado. Eu já mostrei três, né? O... O LIDER. O ALDE. E o SEMP. Esse que é o famoso Pet Power. Lugar de jogos. Pra quem gosta de jogos, é ali. Agora eu, como eu não gosto de perder dinheiro... Nem entro. E é pra quem não tem... Vamos dizer isso. Pra quem não quer... Guardar dinheiro. E quem não quer ter reserva, é pra... Se quer igreja católica da cidade... Linda, viu, gente? Linda, linda. Toda de pedra também. Olha as ferrais. Olha as... Olha as ferrais. Porque é exagerado os ferros. Bom. Isso aí eu tiro... Tiro o chapéu. Porque... Não tem dó de ferro, não. Essa frutinha ali, eu não sei qual é, não. Antigamente, quando eu cheguei aqui da primeira vez... Essa coluna que era o meu ponto, gente. Que era o local onde eu ficava, ó. Esperando o trabalho. Vem da igreja, né? Bem grande. São as obras bem... Bem antigas, gente, ó. Bem antigão mesmo. Essa aqui, no caso, não é pedra. Outra gente quer só o bloco mesmo. Não é pedra trabalhada, né? Bem verdinho. O povo aqui gosta de verde. Esse muro ali tinha um desenho muito bonito. Se você observar, dá pra ver ainda algum... Alguma mancha, mas eles pintaram o muro. Ficou mais feio, mas tá. É o dono, né? Ali é um outro... Postinho também. Atrás lá. Centro de apoio de... Hospitalar, né? Então são dois. Aquele lá, perto do áudio, é esse aqui, ó. Normalmente, quando eu preciso, eu venho nesse aqui. Eu venho aqui duas vezes, nesses decorrer de 50 anos que eu tô aqui. Aqui são igrejas, né? São duas igrejas. Essa aqui é a Assembleia. Ali é a Universal. Agora igreja, temos muito aqui. Muito, muito, muito. Nossa. Cinco a seis igrejas. Tá bom, né? Tá bom. Só não... Só não vai pra igreja quem não quer. A opção de... Ministério tem muito. Apesar que o que salva não é ministério. As pessoas têm que entender isso. Não é placas de igreja que salva. Mas é direito da pessoa escolher o ministério, né? Tem pessoas que gostam de... Que se adaptam em um ministério e já não gostam do estilo de outro. Então, como eu disse, tem opção pra tudo. É só você escolher. Ver onde se sente melhor. Onde falar que essa é... Essa é... É o que você gosta, tem opção, né? Graças a Deus. Aqui é o quarto. Quarto supermercado, viu gente? Que eu disse. Tá fechado também. Que é o supervalor. Ótimo supermercado também. Tem praticamente tudo. Às vezes você não encontra as coisas em outros supermercados. Você vem aqui e encontra. As coisas. Existem diferenças de preços também, viu? Aqueles outros supermercados que eu mostrei lá pra trás. É supermercado mais... Como se diz? Pra mais... Quem quer a vida financeira mais fraca, né? Isso aqui não. Isso aqui já é mais... Antigamente a gente falava assim, ó. Vamos no supermercado brasileiro ou vamos no supermercado... Ares, que é os irlandeses. Que seria... Que seria... Esse aqui o... Centro, né? Então é isso aí, gente. Eu já tô retornando. A cidadinha é boa. Cidade calma. Os pessoais aqui são amigáveis. Eu acho que em todo local existe aquelas mais... Aqueles pessoal mais encrenqueiros, existe aquelas mais... Legal, né? Isso é normal. Mas... Não é uma cidade de... Mas não é uma cidade assim, onde tem muitas pessoas nervosas, como se diz, né? Mas é bom. A cidadinha é boa. Eu gosto daqui. Foi meu primeiro local que eu vim... Na Irlanda e... Acabei adaptando, fazendo amizade com as pessoas. E o meu trabalho não é tão longe daqui. Então, eu acabei ficando por aqui. Mas a Irlanda é boa. A Irlanda é ótima. Tem vários locais. Várias cidades boas. Tem cidades pequenas também, que tem praticamente tudo. Então... Tem opções. Tem opções de locais aqui. Mas eu fiquei quieto aqui mesmo, porque... Como eu disse, foi o primeiro lugar que eu vim. E eu gostei da localidade. Gostei da... Do trabalho, que é mais próximo. E fiquei por aqui mesmo. Então é isso aí, meus amigos. Vou terminar o vídeo por aqui, para não ficar um vídeo muito grande, né? Mas... É isso aí. Essa é a cidade onde eu moro. Não é uma cidade tão grande. É aproximadamente 3 mil habitantes na cidade. É uma cidade pacata. Pequena. Eu prefiro um local mais calmo. Um local pequeno. Não tem... Tanto barulho de carro. Tanta violência. Então, apesar que a Irlanda, em geral, aqui... Está em algumas partes que é... Perigosa, né? Mas a maioria não. Então é isso aí, meus amigos. Vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a todos por acompanhar até aqui. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe o vosso like. Ative os sininhos de notificações. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. E... Até o próximo. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Fique com Deus. Fique com Deus.